É senhores, finalmente os mods chegaram a Ghost Recon Breakpoint, eu fiz alguns vídeos aqui falando a respeito, aliás eu fiz vários vídeos aqui falando a respeito, já fiz live também, tanto jogando solo como jogando co-op e hoje eu trago aqui para vocês os principais mods que já estão disponíveis aí para poder baixar, coisa super interessante, vamos dar uma conferida. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth e hoje vou falar com vocês aqui sobre Ghost Recon Breakpoint e essa novidade incrível que é a adição de mods ao game. Eu confesso para vocês que eu realmente não esperava que fosse rolar mods em Ghost Recon Breakpoint, como vocês sabem a Ubisoft não dá suporte a mods e sem falar que o Ghost Recon Breakpoint ele é um jogo totalmente online, o que dificulta ainda mais aí o trabalho dos modders. Mas vocês sabem que esses caras eles não tem limite, eles sempre acham uma brecha e com o Breakpoint não foi diferente, os caras foram lá, arrumaram uma forma de inserir os mods com programas de terceiros e tudo mais, enfim conseguiram né, e hoje os mods eles realmente são uma realidade em Ghost Recon Breakpoint. Já tem inclusive alguns novos aqui para poder mostrar para vocês, eu recomendo que vocês vejam esse vídeo aqui especificamente que eu fiz esses dias aí para poder vocês ficarem por dentro desse assunto né, ficou um vídeo bem completo e realmente vale a pena conferir. Por que que eu digo isso? Porque nesse vídeo aqui especificamente eu vou focar única e exclusivamente em mostrar os mods né, que a comunidade está desenvolvendo aí. Eu vou falar tudo aqui sobre isso, mas antes para você que curte action figures militares, dá uma olhada nessa peça aqui sensacional, 30 centímetros, todo articulado para você colocar aí em várias posições e ainda vem com vários acessórios. E o melhor de tudo, é bem barato, o link para a compra está aqui na descrição, vai lá, compra o seu e você ainda vai estar ajudando o canal, olha aí, show de bola, vai lá. Que satisfação, Aspera. Então senhores, como eu disse, os mods eles são uma realidade em Ghost Recon Breakpoint, claro que a comunidade já está se mobilizando aí para poder criar vários mods com a intenção de melhorar a experiência do jogo, coisa que a Ubisoft fez em parte né, adicionou alguns modos como mod imersivo e tudo mais, mas tiveram alguns detalhes que eles não trouxeram para a gente. E é aí que entra a comunidade para poder fazer esses ajustes através dos mods, vamos dar uma olhada nos principais aqui. Vamos começar com esse mod aqui que eu acho bem interessante, ele foi criado pelo mod Splinter Aker Haruto, não sei se assim se pronuncia, mas enfim, está aí, não vem ao caso também se essa é a pronúncia correta, porque o que importa aqui é o mod. E aí falando sobre o mod especificamente, como o próprio nome sugere, esse mod ele visa exatamente criar uma experiência mais realista de som no jogo. E aí ele modifica vários sons né, principalmente em algumas armas para poder deixar elas com sons mais realistas, ele remove também alguns sons pontuais como aqueles gritos que os inimigos dão quando a gente dá um headshot neles, aquilo tira totalmente a imersão do jogo. Um outro som que retira bastante da imersão do jogo é aquele quando a gente abate um inimigo corpo a corpo, que tecnicamente devia ser super silencioso né e tal, mas não, é um barulhão absurdo. E isso também é bem diminuído, ele faz vários outros ajustes menores em outros sons do jogo. Enfim, eu não teria como listar todos aqui, porque senão o vídeo ia ficar gigante, mas ele faz vários ajustes bem interessantes no som, aumenta muito a imersão nesse aspecto do som, ok? Esse é o principal mod para Ghost Recon Breakpoint e vai além, ele é um dos principais mods da franquia Ghost Recon ao lado do mod Heroes Unleashed, que é lá do Ghost Recon 1. Eu também já falei isso no meu vídeo sobre o Spartan, ok? Se ainda não viram, deem uma olhada, porque tá bem completo. O Spartan basicamente, ele reajusta algumas mecânicas para poder deixar o game bem mais tático, então os inimigos aqui, eles ficam muito mais espertos, eles enxergam bem mais longe, né? Para você ter uma ideia, no jogo base, os inimigos eles enxergam até 60 metros, no Spartan mod eles enxergam a 200 metros, é uma diferença gigantesca. Pode não parecer, mas isso aumenta muito o fator tático do jogo, você precisa se mover com muito mais cautela. Sem falar que eles escutam também, bem mais longe, então não tem mais esse negócio de você entrar de fuzil numa base e sair eliminando os inimigos um a um e tal, não tem mais, porque os inimigos se alertam todos, ok? Mesmo que você esteja usando um supressor. Então, stealth agora praticamente só de pistola. Os inimigos eles também ficaram bem mais ágeis, mais agressivos, enfim, é um excelente mod que, na minha opinião, é a experiência definitiva de Ghost Recon Breakpoint. Desde que eu comecei a jogar nesse mod, que o jogo base, ele não faz mais sentido para mim, sinceramente. Esse mod era para ser o verdadeiro mod imersivo, né? O mod imersivo de Ghost Recon Breakpoint deveria ser exatamente como é esse mod. Esse mod, ele é um pouco mais simples, mas eu decidi trazer ele aqui, porque ele é um dos mods que mais os guerreiros gostam aí, né? É um dos mods mais baixados para o Breakpoint e ele faz exatamente o que o nome dele diz, ele remove o cinto tático ali, só isso. Esse mod foi criado pelo usuário Kaulick035. É sempre importante dar crédito aos moders, né? Que geralmente são pessoas que fazem isso sem ganhar absolutamente nada por isso. A única coisa que os caras ganham é exatamente o reconhecimento. Então, vamos dar o nosso reconhecimento a eles, beleza? Pode até parecer besteira esse mod aqui, mas desde o lançamento do jogo, muita gente reclama desse cinto. Realmente ele fica bem esquisito em algumas situações. Se você estiver usando um colete balístico mais robusto, meio que dá uma disfarçada nele e não incomoda tanto. Mas se você estiver usando um colete um pouco menor e tal, ele incomoda. Verdade é essa. Eu lembro que muita gente pedia para que a Ubisoft adicionasse uma opção para poder você remover o cinto. Mas os desenvolvedores nunca fizeram isso. E agora com esse mod, é possível. Basta baixar, instalar aí no seu PC e você vai poder remover esse cinto horroroso aí. Como eu disse, eu tenho feito alguns vídeos aqui falando sobre esses mods de Ghost Recon Breakpoint. Porque isso é uma coisa que a comunidade queria muito e felizmente chegou. Por enquanto, os mods ainda são simples, como vocês puderam ver. Tem mod para ajustar o FOV. Tem mod para ajustar aquela marcação vermelha dos explosivos. Tem mod que remove a recarga automática. Tem mod que aumenta o zoom dos binóculos. Enfim, tem mods para pequenas coisas assim. Logo, logo vai aparecer um mod que vai reunir todas essas pequenas mudanças. E aí a gente não vai mais precisar ficar instalando de um em um. Mas o que importa é que cada pequeno ajuste desse que é feito, vai deixando o jogo um pouco mais tático. Vai deixando o jogo um pouco mais imersivo. Como eu disse agora no início, os mods ainda são muito simples. Mas logo, logo eles vão ganhando um nível maior de complexidade. À medida que a própria comunidade de modders do jogo, eles forem aprendendo a trabalhar mais com esses mods e tal. Logo, logo vocês vão ver coisas bem mais interessantes. Principalmente agora que o jogo tem o suporte do Envio Toolkit. Se você não sabe o que é isso, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Porque eu expliquei tudo direitinho de como funciona. E por que isso deve transformar de vez Ghost Recon Breakpoint num novo jogo. Comentem aí embaixo o que vocês acharam disso. Eu sei que vocês devem ter gostado bastante dessa questão dos mods aí. Comenta aí, vamos conversar a respeito, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão.